22 anos, empréstimo com o Inter até junho. A se mostrar pra galera colorada. Ele tá chegando num time que na teoria não tem lateral direito, mas o Bruno Gomes... Eu vi o Inter muito apático, marasmo, muito lento, aceitava demais... ...dores do Internacional, no departamento de futebol do Inter. Parece que agora o presidente Alessandro Barceló... Final dos jogos, tá final quente, tudo isso vai ser debatido... Solta o Salva, aperta o Inter aqui pela direita, pode pintar mais um cruzamento lá pra dentro... Diminui o prejuízo, Inter 3x1. Música 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 Música